Meu nome é Marlos, eu sou monitor de química do Revisional Enem 2020. Eu fui aluno da Escola César de Ensino Médio na turma de 2014 e 2016. E essa semana nós vamos abordar geometria molecular, interações intermoleculares e polaridade. Sempre que se fala desse assunto, é importante falar da água, porque ela é uma substância que a gente tem contato todos os dias. Quem sabe dizer por que algumas substâncias flutuam no topo da água? Ou quem aí sabe dizer por que a gente usa o detergente para poder limpar as coisas? Resposta 1. A tensão superficial da água. Quando a gente enche um copo de água, a água daqui de cima tem contato com a atmosfera e com outras moléculas de água. Então há um tipo de interação envolvida com esse tipo de molécula, com essa molécula que está aqui em cima. Quando a gente vai para o meio de um copo de água, a molécula de água daqui tem contato apenas com outras moléculas de água. Então a interação existente aqui e na parte de cima é diferente. Então a gente pode assumir que há uma ligação diferente envolvida que vai mudar a forma como a água aqui de cima se comporta. Isso vai criar a tensão superficial da água. A minha dica para vocês é que isso tem a ver com ligações de hidrogênio. A gente vai descobrir mais sobre isso durante a semana. A gente usa o detergente por outro motivo e essa é a resposta 2. O detergente é uma substância tensoativa. É um agente tensoativo. O que isso quer dizer? Ele é capaz de reduzir a tensão superficial dos líquidos que ele entra em contato. Então se a gente passa só com água, a tensão iria impedir que a água penetrasse muito bem a superfície que ela entra em contato. Dessa forma é muito importante a gente utilizar o detergente para poder garantir que a nossa água está penetrando e passando por toda a superfície que ela entra em contato. Dessa forma é por isso que a gente utiliza o detergente para poder limpar as coisas. Agora vai aparecer um experimento demonstrando isso que eu acabei de explicar. Dessa forma é o detergente para poder limpar as coisas. Dessa forma é o detergente para poder limpar as coisas.